Fala, meu guri! Estamos aqui para a segunda parte da nossa aula de Barroco 2, tá certo? E, como eu tinha dito na primeira parte, se você não assistiu, assista, tá? Vamos falar agora da poesia do Gregório de Matos. Ele tem quatro tipos de poesia. Vamos analisar agora, tá? Satírica, religiosa, amorosa e filosófica, tá certo? Só lembrando, gente, da nossa aula 8, que nós falamos do Barroco geral. E eu trouxe dois poemas do Gregório de Matos para analisar com vocês. Então, por favor, se é na sua aula 8, vai lá assistir. Se você não lembra, volta lá para você assistir. Por quê, gente? As características gerais do Barroco, você está lembrado, né? Fusionismo, feísmo, dualismo, fusionismo, conceptismo, estão todas aqui, tá? Agora a gente só vai falar da especificidade de cada uma, tá? Então, lembra, vai ter fusionismo, vai ter dualismo, vai ter conceptismo, vai ter cultismo, dualismo, ok? Agora vamos falar o que tem de único em cada uma dessas da poesia do Gregório de Matos, tá bom? Se você não lembra dessas palavras que eu estou falando, funcionismo, conceptismo, o que é isso? Volta lá na aula 8, beleza, meu guri? Vamos lá, a poesia satírica. Vamos começar pela satírica? Porque foi o que deixou o Gregório de Matos popular, não é à toa que ele era conhecido como Boca do Inferno, foi graças a esse tipo de literatura, poesia satírica. Então, gente, o que é uma sátira, né, gente? Deboche, malícia, não poupava ninguém, gente. Criticava padre, político, nobre, plebeu, qualquer um. Nada escapava da sátira ácida, das críticas ácidas do nosso Gregório de Matos, tá certo? Proximidade com as cantigas. Por que a crítica satírica dele tem a proximidade com as cantigas? Lembra das cantigas satíricas? Diz carne e mal dizer? Se não está lembrado, volta lá na nossa aula 2, tá? Então, ele tinha sátiras graciosas, que é como se fosse de escarno. Lembra? A crítica é indireta, ele não cita nome, é a ambiguidade, é o jogo de palavra, é o duplo sentido, né? Igual nas cantigas de escarno. E aí tem as maldicentes, que são como as características de mal dizer, que aí ele rasga o verbo, ele fala nome, ele xinga e por aí vai, cara. Tá bom? Insulto, xingamento. E por que se parece também com as cantigas medievais? Por causa do dinamismo da linguagem metistícia e cotidiana. Num panorama social-linguístico, pelo qual ficaram conhecidas as cantigas satíricas da Idade Média. Lembra? As cantíricas lírico-amorosa falavam da vida na corte, dos reis, era a linguagem mais sofisticada, ou de amigo, que era paralela. Como que a gente sabia da vida do pessoal da Idade Média? Pelas cantigas de escarno e maldizer, que é as que circulavam pelo povão. Eram as cantigas do povão. Assim que a gente sabe da vida deles, por causa desses textos. E o do Gregório de Matos é a mesma coisa. Como que a gente sabe da vida da colônia? Porque ele é uma visão panorâmica, ou seja, que pega tudo, pega tanto a linguagem dos pelebeus, dos nobres, quanto da galera lá do povo. Entendeu? Do mestiço, do escravo. Então é esse panorama linguístico e social que a gente consegue saber como que era a sociedade naquela época, graças a esses textos. Por isso que é super parecido com as cantigas, porque é o mesmo processo. Não que ele escrevesse como na Idade Média, e também ele usa a redondilha, como era na Idade Média. Mas é mais no sentido histórico mesmo, tá certo? Então vamos lá. Personagem Bahia. Essa é a personificação, a prosopopeia. Então a Bahia, nesses textos satíricos dele, é um personagem. A cidade sofre com esses governantes, com a deslanicidade, com a inversão de valores. Lembra da concupiscência do europeu? Vai se reverberar aí. Com os unhates, os caramurus abusando da população, achando que manda. O europeu achando que aqui ele pode fazer qualquer coisa, que ele é livre, que ele está longe das leis. Então ele transforma a Bahia num personagem mesmo, que vai sofrer com esse povo, com esses maus tratos. É a personificação, ele vai atribuir sentimentos humanos a um ser não humano, tá? E a técnica da disseminação e recolha, que é muito cara ao barroco, tá gente? Não falei dele da semana passada, mas saibam agora. O que é disseminação e recolha? Você lança as palavras no meio das estrofes e depois você agrupa elas, né? Pra dar o quê? A gradação. Você tá lembrado qual que é a figura de linguagem gradação? Tá? Já teve aula de língua portuguesa de figuras de linguagem? Certo? Gradação é sequência de palavras pra dar intensidade, né? Então, vamos ver aqui agora, tá certo? Agora nós vamos ler um texto satírico do Gregório de Matos, tá? Eu quero que você perceba o deboche, a malícia, tá? Eu quero que você perceba se é uma sátira graciosa, se é indireta ou se é maldizente, se é direta, tá? Eu quero que você veja a personificação da Bahia, ok? E a técnica da disseminação e recolha. Vamos lá? Peguei um trecho, tá gente? Que isso foi enorme, não caberia aqui no nosso slide. Tá? Mas vamos ver aqui um trechinho. Nem é o começo dele, tá? E que a justiça resguarda, bastarda, e grátis distribuída, vendida. E que tenha todos a susta, injusta, valha-nos de o que custa, o que o rei de nós da graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. E nos frades há manqueiras, freiras. E que ocupam os serões? Sermões. E não se ocupam em disputas? Putas. Com palavras dissolutas, me concluís na verdade que lidas todas de um frade são freiras, sermões e putas. O açúcar já acabou? Baixou. O dinheiro se extinguiu? Subiu. Logo, já convalesceu? Morreu. A Bahia aconteceu. Ao que um doente acontece. Cai na cama, o mal lhe cresce. Baixou, subiu, morreu. A Câmara não acode? Não pode. Pois não tem todo poder? Não quer. É que o governo a convence? Não vence. O que haverá que tal pense que uma Câmara tão nobre, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer, não vence? Tá? Vocês perceberam a crítica dele, gente, ó, a sátira, né? Gente, ó, como ele não poupa ninguém, tá? Aqui, ó, aqui ele critica o rei. Aqui ele critica quem, gente? Os clérigos, né? Aqui as freiras, ó, o frade, as freiras, critica a igreja. Aqui, ó, quem que ele critica? A Câmara, tá certo? Os políticos, não poupa ninguém, tá? Qual que é essa, gente? Graciosa ou mal dizer? Tá na cara aqui de mal dizer. Tá falando da cara do rei, né? E palavras chulas, né, gente? Tá chamando aqui as freiras de putas. Tá certo? Ó a boca do inferno, tá? O personagem Bahia, você percebe aqui a prosopopeia? Tá? Aqui, ó, a Bahia, que ela fica doente. Ela cai na cama. O mal lhe cresce. Como que uma cidade vai ficar doente? Vai cair de cama? Tá dando sentimentos humanos à cidade. E a disseminação e a recolha aqui, gente? Ele dissemina as palavras que ele junta, né? Na gradação. A gradação é essa sequência de palavras, tá? Que quer dar ênfase, ó. Bastarda vendida injusta. Freira sermões putas. Baixou, subiu, morreu. Não pode, não quer, não vence. Tá falando da Câmara, ó, né? Que se rende aos poderosos. A Câmara não pode fazer nada e não quer fazer nada e não vence, né? Não faz nada pelo povo. Ela tá refém aí dos poderosos, tá certo? Falando do rei bastardo, vendido, injusto, né? Olha só. Chamando os religiosos de putos, etc. E falando que a Bahia tá sofrendo com esse povo. E aí vocês perceberam a poesia satírica do Gregório de Matos. Vamos para a próxima. E a próxima é a poesia lírico amorosa. Tá certo? Vamos lá. Lembrando, como eu disse no começo, todas aquelas características que a gente falou lá na aula 8, do Barroco Geral, estão aqui. Hoje estão, né? Eu dei o exemplo em dois poemas do próprio Gregório de Matos. Nessa aula passada, tá? E agora a gente tá vendo as coisas específicas de cada um desses gêneros que ele cultivava. Então falamos da satírica, da sátira, agora lírico amorosa. Gente, um cara como ele era apaixonado? Era também, gente, tá? Influência clássica. Estamos saindo do classicismo, né, gente? Barroco ele veio aqui pra enfrentar os valores classicistas. Então, tem influência clássica, sim, tá? Camões e Petrarca, tá? Sonetos, né? Os versos de cassílabos, que é a medida nova que se popularizou no classicismo, né? E o platonismo, tá lembrado do platonismo? Do mundo das ideias, tá? Então, no platonismo o amor, ele tá distante. O amor é ideal, só existe na cabeça, na ideia, tá? Mas, e tá, professor, então ele escrevia poesia clássica. Não, gente, tem umas coisas muito caras a poesia classista que não tinha no Gregório de Matos. Por exemplo, a mitologia greco-romana, não tinha. E, tá? E ele escrevia também em redondilhos, tá? Que é a medida velha, tá certo? Aqui eu peguei um soneto, medida nova, né, decassílabo. Mas ele também escrevia em medida velha. Então ele tem uma influência clássica, tem algo de clássico. O soneto, os versos decassílabos e o platonismo, tá? A dualidade marca a registrada do barroco, né, gente? O barroco é a própria dualidade, é o homem em conflito, tá? Como estava lá no barroco geral, como que se manifesta esse homem dividido? Pelas antíteses, né? Os pensamentos contrários, lembra? As dicotomias. O homem barroco, ele tá sempre em conflito, né? Uma coisa ou outra, tá? Ele está em um... Não é só algo sacro ou profano, tá? Sempre vai ter uma indecisão, uma divisão, uma escolha que ele tem que fazer e que tá consumindo ele. Tá certo? Então, esse conflito que o homem barroco se reverbera em outras coisas da vida. E o tom exagerado e dramático, tá, gente? Que também lembra, lá presente no ocultismo, a hipérbole. O exagero, né? Como que na arquitetura se manifestava com formas e curvas e cheio de detalhes. Esse exagero na arquitetura, na pintura. E aqui, as hipérboles, o exagero, né? Dá esse tom dramático. Vamos agora analisar um poema lírico amoroso do Gregório de Matos. Eu quero que você perceba a influência clássica, né? Que é os versos daquelas sílabas, o platonismo, né? O amor platônico, os sonetos, tá? Quero que você perceba a dualidade nas antíteses, tá certo? As dicotomias, o conflito que ele tá vivendo, tá? O tom exagerado, as hipérboles, as soluções trágicas, tá certo? Quero que você perceba tudo isso neste poema, ok? E, é claro, também perceba as características caras ao barroco, fusionismo, conceptismo, cultismo e feísmo, tá? Não vi em minha vida formosura, ouvia falar nela cada dia, e ouvida me incitava e me movia, a querer tão bela a arquitetura. Ontem a vi por minha desventura, na cara no bom ar e na galhardia, de uma mulher que em anjo se mentia, de um sol que se trajava em criatura. Me mantém, disse então, vendo abrazar-me. Se esta coisa não é de encarecer-me, sabia o mundo e tanto enxergar-me. Olhos meus, disse então, por defender-me. Se a beleza é de ver para matar-me, antes, olhos cegueis, do que perder-me. Vamos analisar. Não vi em minha vida formosura, só ouvia falar, né, na beleza. E, ouvindo falar nessa beleza, me movia a querer ver essa coisa, essa coisa bela. Até que um dia ele veio pela sua desventura. Infelizmente, ele viu essa pessoa na cara, no bom ar, na galhardia, galhardia e elegância, uma mulher que em anjo se mentia. Então, ela era um ser angelical. Olha o fusionismo aqui, querendo misturar o humano e o divino. Ela era um anjo, né? Olha a prosopopeia aqui, personificando os seres inanimados, né? O sol se trajava em criatura, o sol vestido de ser humano, né? Então, era uma pessoa celestial, era um anjo, era o próprio sol na forma humana, tá? E aí, né, então, ó, aqui, ó, o amor platônico, a idealização, tá? E não só isso. E agora começa a grande dicotomia daqui. Me mantém, disse, então, vendo a abrazar-me. O que é abrazar, né, gente? Abrazar é no sentido de brasa, de quente, de esquentar, mas é no esquentar no sentido sexual, né? De excitar, de decorar, abrazar, né? Então, ela tá instigando ele, né? Se escuta, a coisa não é de encarecer-me, sabia o mundo em tanto enxergar-me. Olhos meus, disse, então, poder defender-me. Se é beleza aí de vir para matar-me, então essa beleza vai me matar. Por quê? Antes, olhos cegueis do que eu perder-me. O que é se perder, né? Então, ele tá desejando aquele ser maravilhoso, tá? Mas, ó a contradição. Ao mesmo tempo que é um anjo, que é o próprio sol, tá tentando ele, tá seduzindo ele, né? E ele fala, ó a solução do traje aqui. Antes, os olhos cegueis. Por quê? Lembra do que o apóstolo Paulo fala? Se seus olhos te fazem pecar, né? Por isso, seus olhos, alguma coisinha? Eu não lembro, não lê a Bíblia. Se sua mão te faz pecar, corte sua mão. Então, ele falou, eu tô desejando, eu quero possuir essa pessoa, né? E eu não posso. Então, se eu vou me perder, então é melhor eu ficar cego e não ver mais essa pessoa. Tá vendo esse conflito? O conflito do homem barroco, ó, ó, né? Ele almeja aquela pessoa, mas ele não pode ter ela, tá? Certo? Esse é um poema lírico amoroso do Gregório de Matos. Vamos para os dois últimos, né? E os dois últimos eu coloquei eles juntinhos. Por quê, né, gente? Como eu disse, as características gerais do barroco tá aqui também, tá? Então, aqui, já falei da maioria das características do Gregório de Matos. Você vai ver que vai estar repetido. E uma outra coisa que muda nesses daqui, tá? Então, as mais relevantes é a satírica, é a lírica amorosa, mas a gente também tem a lírica filosófica, que assim como a amorosa, tem a influência de Camões. Lembra que o Camões tinha sua poesia lírica filosófica, né? O que o Camões falava? É os mesmos temas do Gregório de Matos. O desconcerto com o mundo, né? O ser humano, ele tá deslocado do mundo, ele não entende porque ele tá falando, passando por isso. A brevidade da vida, como tudo é passageiro, né? Como a gente leu naquele texto da aula 8, né? Então, a falta de respostas e indagações aceitam ainda mais seus conflitos diante do mundo. Então, a filosófica, lírico filosófico, né? Tem todas as características do barroco, como já dissemos, tá? Mas, o que ela tem de diferente é essa influência camoniana. É a mesma lírica filosófica do Camões. O desconcerto com o mundo e a brevidade da vida. Vamos ler uma aqui, então. Carregado a mim, ando no mundo, e grande peso em mim embargava as passadas. E como ando por vias desusadas, faço o peso crescer e vou-me a fundo. O remédio será seguir imundo do caminho onde mais vejo as pisadas. Que as bestas andam juntos mais ordenadas do que anda só o engenho mais profundo. Não é fácil viver entre os insanos. Erra quem presumir quem sabe tudo. Se o atalho não soube de seus danos, o prudente varão há de ser mudo. Que é melhor neste mundo o mar de enganos, se louco coz demais, que ser cisudo. Então, ele tá falando, né? Que não é fácil. Ele tá descontente com a vida, com o mundo. Ele tá vivendo no meio de insano, de gente louca, né? O prudente, ele tem que ficar mudo. Não pode falar nada, né? Porque é melhor ficar mudo nesse mar de enganos, né? Tá vendo? Ah, essa vida só tem enganação, só tem gente que quer te enganar, entendeu? Então, ele fala, é melhor ser louco, igual os outros, do que tentar mudar isso. Então, é o ser, né? Essa reflexão filosófica. É esse ser aí que tá desconcertado com o mundo, tá? E a lírico-religiosa, de religião, lembra? Ele estudou em colégio jesuíto, ele até tentou ser padre, trabalhou na igreja. Então, o Gregório de Matos tem essa influência religiosa, sim. A qual mais se identifica a tendência conceptista? Vive a dicotomia entre o carnal espiritual. Pronto, é isso. Conceptista, né? O jogo lógico, racional. E o carnal espiritual. É as grandes marcas dele. Ele conhece como transgressor e carente do perdão divino. Vamos ver aqui? Meu Deus que estás pendente em um madeiro, em cuja lei protesto viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante e firme inteiro. Olha a gradação aqui. Neste lance por ser derradeiro, pois veja a minha vida anoitecer. É, meu Jesus, a hora de se ver. A brandura de um pai manso, cordeiro. Muito grande é vosso amor e meu delito. Porém, pode ter fim todo pecar, e não vosso amor, que é infinito. Em razão, me obriga a confiar que por mais que eu peque neste conflito, espero em vosso amor e salvar. Então, olha a dicotomia dele. Ele está falando, o pecar dele é muito grande, o delito dele. Mas ele quer o perdão divino, né? O amor de Deus que pode salvar ele. E porque é conceptista, né? Como se ele estivesse raciocinando ali com Deus. Olha, o Senhor tem que me salvar, porque o seu perdão é eterno. O seu amor é muito grande, maior que o meu delito. Então, isso me obriga a confiar. Porque o Senhor vai me perdoar, né? Porque o seu amor é maior que o meu pecado. É a lógica, como se ele estivesse traçando uma lógica ali com Deus. Tá certo? Então, na lírica filosófica, você percebe a influência carmoniana e a lírica religiosa, né? A dicotomia entre o carnal espiritual, né? E esse jogo lógico. É a tendência conceptista. Temos aqui, agora, o nosso último autor do dia, Manuel Botelho de Oliveira. Nascido em Salvador em 1636, viveu a infância e juventude em Portugal. Foi contemporâneo de Gregório de Matos na Universidade de Coimbra, onde cursou Direito após concluir os estudos. Volta ao Brasil a dedicar-se à política. Atuando como vereador em Salvador e capitão maior das ordenanças, em 1705, torna pública em Lisboa sua obra, Música do Parnaso. E copilava sua presidão poética e teatral. Foi o primeiro poeta nascido no Brasil ter seus versos publicados, gente. O primeiro, lembra? O Gregório de Matos só foi ter os poemas dele publicados no século XX. Seu poema A Ilha da Maré é tido como percussor do sentimento nativista, gente. O que é o sentimento nativista? Identificação, reconhecimento e descrição da exaltação da natureza tropical, porém, sem fazer carga emocional, como despontará no romantismo. Então, o sentimento nativista, ele tem como precursor o Manuel Botelho de Oliveira. É esse de exaltar a natureza, de exaltar a exuberância tropical, mas sem carga emocional. Ele só fala sobre como as frutas são gostosas, como as árvores são bonitas. Não tem carga emocional. Como vai ser a mesma coisa no romantismo daqui mais uns séculos, mas que além de exaltar vai ter esse sentimento. No Botelho não tem. Vamos ver aqui a Ilha da Maré rapidamente. Manuel Botelho. As frutas se produzem copiosas, são tão deleitosas que como junto ao mar, o sítio é posto. Lhes é salgado o mar, sal e do gosto. As canas fertilmente se produzem, tão breve discursos se reduzem. Porque crescem muito. Em doze meses lhes sazona o fruto. E não quer, quando o fruto deseja, que sendo velha a cana fértil seja. As laranjas da terra poucas edas são. Antes se encerra tal doce nestes pomos, que tem clarificado nos seus gomos. Mas as de Portugal, entre as alamedas, são primas dos limões todas as edas. Então, vê como não tem sentimento aqui, mas vale o gosto da fruta. A capacidade de elas girarem toda a temporada. E olha o ufanismo aqui. O ufanismo. Esse apego pelo local, pela terra dele. Essa defesa pela terra. Ele fala, as de Portugal, as laranjas de Portugal, é prima dos limões. Tudo é seda. Então, esse sentimento nativista que é de exaltar a natureza tropical, mas sem essa carga emocional. E aqui a gente vê um ufanismo que também é muito caro, a produção do botelho. E o botelho também vai marcar a transição das épocas. A saída do barroco. Barroco é setecentismo. E aí, no setecentismo, a gente já vai começar a trocar para o arcadismo. Já estamos mudando. Então, o botelho também marca essa transição, essa mudança de escola literária. Mas ainda mantém os conceptismos e os contrastes barrocos. Então, está mudando, mas ainda tudo. Só uma música. Música do Parnaso, gente. O Parnaso vai ser uma figura importante no arcadismo que a gente vai ver na próxima aula. Foi escrita em quatro línguas. Português, espanhol, latim e italiano. Nela, a intenção de botelho é provar que só uma musa... Olha a influência grega aqui. A musa. Pode cantar em vozes diferentes. A literatura setecentista ficará conhecida como arcadismo ou neoclassicismo. Classicismo de novo. O barroco veio para derrubar o classismo. Agora o classismo vai voltar. E o classismo nunca morreu. A gente já viu lá no Gregório de Matos, aqui no Boteiro, lá no Bentecheiro. Porque o classismo está ali, está ali. E agora ele vai voltar com força total no arcadismo. Gera patente na produção de Botelho de ver as seguintes características. A exaltação da mulher, a influência greco-romana, do classicismo, né? De novo. E os conceitos classicistas. Então, vamos analisar esse último poema aqui, que é o soneto 15 do Manoel Botelho. Perceba tanto as características barrocas quanto as neoclássicas. O clássico de novo, tá? Quer esculpir artífice engenhoso, né? Lembra do engenho dos classicistas? A capacidade de fazer poema, né? Aqui, ó. Olha o conceito classicista. Uma estátua de bronze fabricada. Da natureza forma equivocada. Da natureza imitador famoso. No rigor do elemento luminoso. Contra as idades sendo eternizada. Para esculpir a estátua imaginada. Logo derrete o bronze lagrimoso. Assim também o doce ardor a que vivo, sendo artífice, o amor que me desvela. Quando a narda faz retrato vivo. Derrete o coração na imagem dela. Derramando no peito o pranto esquivo. Esculpindo de anárdia a estátua bela. São primas dos limões. Todas azedas. Ó, falando da narda, o seu retrato vivo. Tá certo? A estátua bela que é a exaltação da mulher. Tá? Então, setecentismo aí com o botelho, ele já tá, né? É 1705. Então é barroco e arcadismo. As coisas estão mudando. E na próxima aula, a gente vai ver o arcadismo. Só pra fechar o barroco, gente, eu trouxe aqui manifestação arquitetônica. Aqui nós temos o profeta Jeremias do Aleijadinho e a assunção da virgem do mestre Ataíde. Gente, mas olha só isso. 1799 e o mestre Ataíde em 1800. Né? Peraí, professor, mas o barroco não é seiscentismo? Gente, como eu disse, ninguém é... Hoje somos barrocos. Não, gente. Então, na literatura, o barroco foi superado logo no setecentismo. Na arquitetura, na arte plástica, continuou até 1800. Então, um aleijadinho aqui, ó. Ó aqui o cultismo. Olha as dobras, os detalhes, o ornamento exagero. Né? Cultismo. Aqui, ó. O excesso também aqui do mestre Ataíde, né? Olha só como que é complexo a pintura. Tá? Características barrocas. Que continuam o rebuscamento, né? Do conceptismo e do cultismo barroco estão aí. E eles continuam. A literatura vai... Está em outra vibe. Mas na arquitetura e na arte plástica continua. E é claro que eu finalizo sempre com a nossa frase, né? E hoje eu trouxe uma frase um pouco mais pessimista do que sem. Eu sempre deixo uma frase para você se está inspirado. Mas a gente está falando de Gregório de Matos, né, gente? Não tem como ser otimista com o Gregório de Matos. E ele fala assim. Eu trouxe esse poema na semana passada. A gente analisou ele. Tá? E a grande frase dele. E tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Então, lembra que ele falava que tudo é passageiro, tudo é inconstante, nada é certo nessa vida, tudo passa, né? Ou a mãe morre, o amor da morena acaba, né? Ou o emprego você é demitido. Nada é eterno, é tudo passageiro, é tudo inconstante, né? Então, fica aí com essa frase pessimista aí do nosso Gregório de Matos, que é muito real isso. Tudo, se existe alguma certeza na vida, essa certeza é firmada na inconstância, porque tudo é inconstante. Tá certo? Valeu, Maguri. É nóis. E até a próxima.